Dá pra mãe, dá? Dá pra mim aqui, Paçoca. Para! Ei! Dá aqui! Dá aqui! Paçoca! Você não bebe! Você vai fazer o que com essa cerveja? Você não bebe! Dá isso aqui, Paçoca! Dá aqui pra mim! Pelo menos a cerveja! Dá aqui pra mim! Dá! Deixa eu pegar! Deixa eu pegar! Paçoca, o que é isso? Deixa eu pegar isso aí? Você não bebe! Tá bebendo escondido da gente? Tá lá, gente! Garvou as garrafas! Você tá bebendo escondido da gente? É isso? Paçoca! Dá pra mãezinha, dá? Dá pra mãezinha! Deixa o pai pegar! Dá! Dá a garrafa! Ah, dá pra mãe! Dá, meu amor! É! Dá! Posso pegar? Subindo em cima da caixa! Deixa eu pegar! Deixa eu pegar! Deixa eu pegar!